A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este parte, aquele parte E todos, todos se vão Galiza, ficas sem homens Que possam cortar teu pão Tens em troca Orfãos e órfãs Tens campos de solidão Tens mães que não têm filhos Filhos que não têm pão A CIDADE NO BRASIL 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 Música Que tens e sofres longas ausências mortais Viúvas de vivos mortos que ninguém consolará Música 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 Música